Oh, 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 oh Tá gostoso, tá gostosim, vai brincando com a sereca em cima do jetezinho Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou só chota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trovar no escuro Vai amor Tá gostoso, tá gostosinho Vai brincando com a cereca em cima Gujitizim, Gujitizim Em cima Gujitizim Gujitizim, Gujitizim Em cima Gujitizim Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trovar no escuro Gujitizim Gujitizim Amém.